E aí, beleza? Primeira coisa, meu nome é Diogo Cacheta. Então, segunda coisa, muito obrigado a galera que fez meu último vídeo de tirar o botão de adicionar o carrinho e comentou que achou fácil pra caramba, que era só seguir o tutorial, não tem erro, é aquilo lá, beleza? Cara, só se o teu tema for uma coisa muito invocada, mas os temas que a galera usa, os temas gratuitos, funciona tudo, cara. Debeaut, Brooklyn, sei lá, o Boost funciona até, que é um que a galera tá compartilhando aí. O Venture funciona, que é o que eu mais uso dos gratuitos. Cara, funciona em tudo, cara, beleza? É só fazer aquilo lá. Tá, não em tudo, vai que tem algum tema que não funciona, né, beleza? Mas aquilo lá é um tutorial pra tirar o botão de adicionar o carrinho, beleza? Por quê? Por causa da conversão, a pessoa entra e compra, você tem que diminuir os passos dela, tem até a ver com os próximos vídeos que eu vou publicar, beleza? Então, nesse vídeo aqui eu vou estar te ensinando como fazer aquele hackzinho lá de colocar o contador gratuito, beleza? Colocar uma imagem travada. Então, assiste ele aqui, que nós estamos criando aqui, vamos dizer assim, o nosso tema bombado. E eu vou estar te explicando ali como que funciona a estrutura da parte de produto, beleza? Então, assiste essa aula aí com calma e dá um suco no like, tá? Tem gente que já quebrou o computador, então só devagarzinho no like ali, beleza? Se inscreve no canal, assina o... não, assina o canal, aperta o sininho lá pra tá recebendo, comenta, faz, tudo que tem que fazer. Beleza? Então, bora pro vídeo. Então, vamos lá. Eu vou dar continuidade à aula, o outro vídeo que eu te dei, aonde eu te ensinei em detalhes como você remover o botão de adicionar o carrinho, né? Como eu já disse na introdução, eu tô falando de novo. Cara, primeiro eu queria agradecer, eu achei muito legal isso daqui, ó. Por exemplo, a galera do vídeo aqui, se você ver os comentários aqui, ó, tem uma galera aqui, ó, falando que conseguiu, beleza? Tem uns comentários lá, cacheta, funcionou, facinho de fazer, consegui de primeira. Uma galera lá, ó, só prestar atenção e pausando o vídeo fazer, cara, não tem erro, beleza? Então, pra essa aula aqui dar certo, eu quero que você assista a outra aula. Mesmo que você não queira tirar o botão do carrinho, você tem que assistir pra aprender a criar uma sessão e criar um template, beleza? Nessa aula eu vou estar te ensinando como você fazer isso daqui, essa parte aqui, ó. Deixar uma imagem travada aqui, beleza? E fazer esse contadorzinho aqui de graça, beleza? Ele é muito parecido com o Rewify e tem outros também, beleza? Tanto se você vir aqui no Shopify, em Apps, você vai achar aqui o Rewify, beleza? Esse aqui também é legal, 6 Countdown by Rave, é bem legal, beleza? Rave U. Tem outros legais aqui, mas a grande maioria paga, beleza? Isso aí virou o Shopify inteiro, assim. É até uma estratégia deles. Eles deixavam de graça por um tempo, um tempão, um ano, acho que, sei lá, o Rewify ficou, se eu não me engano. Depois deixava o Try 30 dias, agora o Try tá 2 dias, o Try tá 5 dias. Tá bem complicado, beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso daqui de graça, tá? Eu não sou programador nem nada, só adoro fuçar, né? Beleza? Então isso aqui, ó, é o site, muita gente deve conhecer, Conversion Part. Eles foram responsáveis por alguns hacks no Shopify bem legal, esse gordinho aqui, né? Então a gente vai tá fazendo isso daqui, ó. Beleza? Que é esse daqui, ó. Tá? É esse daqui, ó, que a gente vai estar fazendo, beleza? O dele tá feio pra caralho, beleza? Tá bem esquisitinho aqui, a gente vai deixar ele mais bonito, beleza? Ó, você pode ver aqui, ó. Pra mim, pra mim, escassez, isso aqui não é escassez, 13 horas, beleza? Tanto que, cara, eu clico muito em anúncio, que eu fico vendo anúncio e tal. Cara, tem uma galera que tem aqui, daqui um dia acaba a promoção, daqui a dois dias acaba a promoção. Corra! Faltam três dias pra acabar a promoção. Nem que sejam, faltam 24 horas, 23 horas é muito tempo, cara. Isso não é uma escassez. Você tem que dar um senso de urgência na pessoa, beleza? Outro disclaimer que eu vou fazer aqui agora. Eu modifiquei bastante coisa nesse código aqui, não só em português. Tanto que tá em zero horas aqui. Ó, eu vou te... Se você quiser fazer da maneira dele aqui, você segue tudo que eu estou falando, beleza? Você vem no site dele, vai estar o link aqui. Você copia o código dele aqui, ó, cadê? Esse código dele aqui. E você coloca no teu e tá tudo certo, beleza? Aí o teu vai ficar assim. Exatamente assim o teu vai ficar, beleza? O meu eu já testei muita coisa e eu mudei pra ele ficar dessa maneira. Então, tá sempre zero horas. E os minutos, eles vão sempre descer de 59 minutos pra baixo, beleza? Eu vou te mostrar algumas configurações que dá pra mudar. O resto é um código ali que eu até te recomendo nem mexer, beleza? Isso daqui, ó, se eu atualizar a página, ó, ele continua... Opa, ó lá, você viu? Atualizei a página, ele continuou nos 14 minutos ali. Deu pra você entender? Beleza? Ele é de cookie, ou seja, ele vai ser baseado com o navegador da pessoa. Ó lá, 13 minutos foi pra cá. Então, eu vou estar te ensinando isso daqui sem mais nada. Deixar essa imagem travada aqui do Mercado Pago. Essa imagem você pode mudar pelo Pago Seguro, pelo que você quiser. Porque essa imagem aqui vem do Shopify, beleza? Ah, mas por que deixar travado? Primeira coisa, cara, quem me conhece, cara, galera do curso, todo mundo sabe, cara. Eu sou muito de e-commerce, o quê? De uma página bonita, de um design bonito, uma coisa assim. Eu não curto mais nem a pau aquele logão do Mercado Pago aqui, gigante azul. Cara, uma loja profissional, se você for ver, é uma loja grande, não vai ter isso. Eu gosto de deixar tudo bonitinho aqui. Bem, tipo, bonitinho. Principalmente no mobile, no celular, tá? Vou até mostrar no celular depois. Cara, a página fica muito bonitinha, muito perfeita, beleza? Com o nosso link aqui de compro já aqui abaixo, tá? Então, eu vou estar te ensinando como fazer isso. Eu fiz um tutorialzinho pra você aqui, beleza? Antes, se você não sabe criar sessão, caiu de paraquedas nesse vídeo, volta um vídeo pra trás e segue esse outro tutorial aqui. Nesse outro tutorial, eu estou falando que você deve criar uma sessão, você criar um template, tudo exatamente certinho pra você tirar o botão de adicionar o carrinho, beleza? Se você não quiser tirar o botão de adicionar o carrinho, você vai ter criado o mesmo jeito pra fazer isso daqui. Beleza? Então, vamos lá, tá? Ah, outra coisa, cara. Achei que a galera ia me encher de perguntas, velho, de código, cara. Só seguir o que estava ali e deu certo. Então, segue esse aqui que dá certo também. E eu não sou programador, eu sou fuçador, beleza? Então, vamos lá. Fiz um tutorialzinho bem simples aqui pra você, tá? Então, você vai editar o código do tema. Você vai vir aqui, beleza? Deixa eu voltar no início aqui. Aí você vai vir aqui em loja virtual, bem parecido com o que a gente fez da outra vez lá, tá? Aí você vai vir aqui e vai editar o código. Eu estou fazendo no Venture, mas isso aqui funciona principalmente pros temas grátis, cara. Debit, essas coisas da vida, Brooklyn, Los Angeles, Las Vegas, sei lá, tudo funciona, beleza? Nem existem esses outros aí. Então, você vai clicar em editar código, tá bom? Aí você vai vir aqui, ó. Você vai procurar essa palavra aqui, ó. Product. Que a gente criou essa seção. Product Template no etc.liquid. Ele vai achar duas aqui. Ele vai achar o template e a seção. Vamos minimizar tudo aqui, ó. Beleza? Procurei aqui, ó. Ele está mostrando o template, só pra lembrar pro seu template. Template é só isso daqui, tá bom? Que é o que vai dizer pra gente que... Que vai dizer pra gente... Pra gente poder mudar no site lá. Então, nós vamos ver isso aqui, ó. Na seção Template no etc. A gente vai seguir a tutorial aqui, ó. Eu coloquei duas coisas aqui, ó. Ou você procurar esse daqui, ó. Então, você vem aqui. Se for Windows, você dá Ctrl F. Se for Mac, você dá Command F, beleza? Só tirar o aspas ali e manda procurar. Ele achou aqui, ó. Beleza? Aí eu estou dizendo que ele é perto desse outro aqui. Você pode procurar o End Form aqui, que também você vai achar. Mas tenta ver essa nomenclatura aqui, ó. Beleza? Você tem que achar isso daqui. Tá bom? Tá vendo lá? Deixa eu ver. Ah, não. Estou certinho aqui, tá? Aí você vai tirar aqui. Deixa eu tirar aqui só pra não ficar mais esse negócio. Vai estar assim o teu, beleza? É que o meu já estava. Vai estar assim o teu, sem nada, dessa maneira aqui. Beleza? Aí eu coloquei uma brincadeirinha aqui. Daí escreve a palavra aqui, ó. Teste, caralho. Aqui abaixo, de onde você achou, ó. Payment Button. End Form. Escreve aqui teste, caralho. Vou estar te mostrando um negócio aqui, ó. Salva. Salvei aqui. Agora eu vou atualizar a página do produto. Olha o que vai acontecer. Beleza? Que é o jeito que estaria aqui, ó. Tá? Teste, caralho. Vou voltar aqui mais uma vez aqui, ó. Vou tirar a palavra aqui, ó. Tirei essa palavra. O teu, se você fez tudo lá que a gente fez na outra aula, o teu é pra estar assim. Simplesmente o nome do produto, tudo certinho aqui. Modelo, quantidade, se o teu tiver variáveis. E o botão cumpre já. Aí eu falei pra você vir lá na sessão essa daqui. E procurar aqui e procurar aqui o End Form aqui, ó. Beleza? Aí você veio pra cá, tá? Não é repetitiva, porque isso daqui é... Clica aqui. Deixa eu dar aqui uma coisa que você tem que fazer, tá? End Form. Tem que estar com espaço ali, ó. Pronto, tirei o espaço. Aqui, ó. Dei, mandei escrever aqui, ó. Teste, caralho. Beleza? Beleza? Pegou? Fechou, né? Vai estar ali, teste, caralho. Cara, agora, hein? Acabou de cair no meu Shopify, no meu cartão aqui. Eu fiquei... Mas que caralho, velho? Que outra loja é essa? Caiu essa loja aqui no meu cartão. Só pra vocês verem como eu gosto de você, hein? Já é o segundo mês que eu estou pagando essa loja aqui, só pra mostrar pra vocês. Então, acho que é 130 que tá o Shopify, o plano básico. Ó lá, teste, caralho, aqui. Beleza? Agora eu vou mostrar uma coisa pra você. Tudo que você quiser fazer nessa página, ficar de uma vez... Por exemplo, o que eu faço, cara? Eu sou uma pessoa que, como eu falei... Eu sou muito orientado à prática, vamos dizer assim. Por exemplo, quando eu tenho minha imagem aqui, eu não mexo mais. Por exemplo, essas instruções aqui não é a que eu uso, né? Por exemplo, essas instruções aqui eu deixo travada no meu tema. Eu nunca te edito isso aqui na vida. A única coisa que eu edito no meu produto, quando eu abro, é essa parte do meio aqui. Porque o resto já tá tudo pronto pra mim. Entendeu? Porque eu mexo no código. Mas vamos lá. Teste, caralho, aqui. Olha que engraçado aqui, ó. Se eu vim aqui... Você quer descobrir o que é teu tema? Lembrando, se você fez merda, você clica aqui em versões mais antigas. Aqui vai estar todas as versões de tudo que você já mexeu no Shopify, desde o original. Teste, caralho, aqui, ó. Eu vou subir aqui, ó. Tá? Olha aqui, eu vou colocar aqui, ó. Mas você não vai colocar, não vai fechar uma tag aqui. Por exemplo, eu tenho o select, eu sei que dá pra colocar no meio aqui, ó. Teste, caralho. Dois. Fico olhando o que vai acontecer. Só se eu quiser colocar alguma coisa ali, alguma informação, entendeu? Por exemplo, oferta que está acabando, ó. Olha lá onde apareceu. Viu? Você viu a merda que o cara fez? Você colocou aqui? Ah, tá errado. Então, o que eu faço? Deixa eu tirar esse negócio aqui. Tá, vamos ver. Olha outra coisa aqui, ó. HR é uma tag de linha. Ou seja, toda linha que tem no template aqui, isso aqui é um HR. É uma linha. Tá? Então, sei que tem uma linha ali, ó. Vou colocar aqui. Teste, caralho. Três ali, só pra você entender. Tô só frisando aqui pra você entender. Vai aparecer alguma coisa aqui em cima, ó. Teste, caralho. Três. Se eu quisesse colocar alguma palavra ali, eu colocaria ali. Isso ali ficaria no tema pra sempre. Mas vamos tirar aqui os nossos... Tá, tá esquisito. Tem alguma mulher vendo isso aí. Ela tá puta já. Então, beleza. Só salvar aqui. Daí, o que é depois pra mim fazer? Pegar esse código aqui. Eu não coloquei o código direto aqui no Google Drive, porque ele pega a formatação. Fica todo escroto. Daí, eu coloquei aqui pra você, porque eu gosto de você pra caramba, né? Eu ia falar outra coisa, mas eu não gosto de você. Você vai clicar aqui, ó. Pastebin aqui, beleza. Você vai tá abrindo isso daqui, ó. Tá? Pastebin, você não sabe, é um tipo um site que você compartilha scripts, tá? Esse script aqui, você vai copiar ele aqui. Esse script aqui é esse script desse cara aqui. Tá? Do piratinho aqui, do piratinho aqui. Mas, porém, tá tudo modificado. Eu pirateei o pirata. Então, você vai vir aqui, vai copiar tudo ele aqui, ó. Beleza? Copiei ele aqui. Aí, nós vamos aqui no lugar que era pra ter o teste de caralho aqui. Beleza? Que eu já apaguei. Colei aqui. Salvei. Beleza? Se você fez alguma merda, deu errado. Depois, você volta aqui. Beleza? E o legal do Shopify, que, por exemplo, quando você tá aqui e fez uma merda aqui, mesmo sem voltar a versão ali, ó. Você dá um comand Z ou ctrl Z, ele volta mesmo assim. Mesmo você já tá no salvo. Beleza? Então, vamos lá. Agora, eu vou atualizar aqui, ó. E a mágica vai acontecer. Ou vai dar merda? Aconteceu. Viu? Beleza? Nosso botão do cumprir já aqui. Tudo certinho. A nossa imagem aqui. E o nosso código. Agora, vamos analisar o código aqui. Só pra você entender, tá? Beleza? Ó, isso daqui é uma coisa. Isso aqui, selos abre, selos fecha. Aqui eu sou... Pra ficar organizado no código. Isso aqui, o nome disso aqui é comentário. Beleza? Ó lá. Então, comentário, selos abre e selos fecha. O que é isso daqui? Selos abre e selos fecha. É isso daqui é o selo, ó. O selo. Tanto se eu inspecionar o alimento aqui, ó. Beleza? Cadê? Deixa eu voltar aqui. Opa. Carma, devagar nas curvas. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ah, não é aqui. Tô viajando. Pronto. Beleza? Olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Cliquei aqui, ó. Olha aqui, ó. O caralho. Calma. Pronto. Ó, selos abre. Tá vendo aqui, ó? Selos abre e selos fecha. Contador abre e contador fecha, entendeu? Eu fiz isso só pra organizar, pra você ficar mais fácil. Tá, como que eu vou modificar? Tá vendo essa imagem aqui, ó? Isso, opa. Tá vendo isso daqui? Isso daqui é a imagem do Shopify. Você tem que mudar isso, porque isso aqui tá na minha loja, entendeu? Então é interessante que você salve isso daí e coloca na tua loja. Tá tudo certinho aqui. Display, margem left, blá blá blá. Tá tudo certinho. Tenta deixar do mesmo tamanho e coloca ali. Beleza? Ah, não sei como é que mexe na imagem. Cara, sério que eu vou fazer isso? Mas vamos lá. Você vai ali no começo do Shopify. Calma aí, cara. Calma aí. É rapidinho, tá? Tem gente que não sabe. Você clica aqui em configurações, beleza? Aí você vai vir... Cadê o bagulho aqui? Arquivos aqui. Aí aqui você sobe todas as suas imagens aqui, ó. Beleza? Enviar arquivos. Aí você vai pegar esse arquivo aqui do... Aí você vai pegar esse arquivozinho aqui e a tua imagem lá, beleza? Esse código aqui é a tua imagem. Então qualquer um faz isso. Se quiser fazer o Pacto Seguro, qualquer coisa, você coloca. É aqui que você vai mudar. Beleza? Aí vem aqui, ó. Contador abre. Esse contador aqui, ó. Esse código aqui. Esse aqui é tudo CSS, tudo as coisas. Cara, não mexe nisso daqui, cara. Que você vai mexer na programação do cara. Eu já mexi pra caramba. Eu já passei higher. Alguma coisa que você pode mexer. Só isso daqui, ó. Que você pode mexer, tá? Sets are here. Traduzindo. As sets estão aqui. As configurações estão aqui. Beleza? Por exemplo, aqui, ó. Total itens aqui. Você coloca 50. Beleza? 50. Total itens aqui, ó. Que tem, tipo, disponível. Mas, por exemplo, aqui, ó. Max itens left. Beleza? O máximo que tem, tá? O mínimo que tem. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó. Por exemplo, 15. Coloquei 15 aqui. E coloquei 10 no de cima que é mínimo. O que eu tô falando pro scriptzinho do cara? Tá? Que aqui, no máximo, vai aparecer 15. E no mínimo, vai aparecer 10. Isso daqui vai diminuindo conforme o tempo vai passando. Beleza? Cara, se você quiser, como eu usava antes, você pode tirar só o relógio daqui e deixar só isso aqui. Ou pode deixar só o contrário. Isso aí é com você, cara. Eu não vou ficar dando, tipo, suporte, programação. Se é sério, não vou mesmo. É a questão de você vir aqui e deletar. Ou, se você não quer perder tempo isso aqui, faz do jeito que tá aqui. Beleza? Tá bom? Aqui abaixo, aqui, não mexe nisso aqui, ó. David Jones Locker não mexe nisso daqui. Não mexe. Isso aqui é uma chatação de saco. Mas aqui você pode mudar, ó. A frase que eu coloquei aqui, que nem tem no dele. Essa promoção acaba em poucos minutos. Aí você pode pegar e mudar aqui. Beleza? Cara, me bateu até um arrependimentozinho de publicar essa aula agora aqui. Porque vão querer encher o saco, entendeu? Mas se você fez errado, se arrependeu, cara, pega e volta aqui pra versão anterior. Beleza? Ou paga um script... Paga um script pago, né? Pagar um script de graça é difícil, né? Mas beleza, cara. É isso daqui, ó. Se você já é uma pessoa mais avançadinha, sabe? Mexendo as coisas, cara. Você vai olhando aqui, ó. Se você já é avançadinho, você veja aqui, ó. Tudo isso daqui é um código, tá? Tudo isso daqui é um código. Você pode mudar um monte de coisa aqui nesse troço aqui, ó. Beleza? Você pode mudar um monte de coisa aqui. Ou se você quiser já pegar o código bruto dele aqui, pega esse daqui, cola lá e vai funcionar da mesma maneira. Beleza? Então, agora aí... É, eu vou prometer outro vídeo agora e daí eu tenho que fazer, né? Então, no próximo vídeo, no próximo vídeo nosso... Deixa eu ver se eu mudei alguma coisa. Comprei já. Beleza? Então, tá. No próximo vídeo, eu vou estar ensinando pra você como você fazer esse check-out aqui. Beleza? Tem muita gente que fala, ah, no meu não funciona, o Shopify não deixa mais. Daí eu vou estar provando pra você que numa conta nova eu consigo fazer isso daqui. Beleza? Até melhorado, tá? Aí, na outra... Que é vídeo segunda, quarta e sexta, né? Esse aqui é quarta. Esse outro aqui é sexta. Daí na segunda-feira eu vou estar postando um vídeo do caralho. Beleza? Que é... Isso daqui é um tipo de check-out, tá bom? Isso aqui é no mercado pago. Eu vou estar postando um vídeo de check-out transparente. Um vídeo bem foda mesmo, cara. Sério. Um vídeo bem foda mesmo que dá pra vender aquele vídeo. Isso daí vai ser na outra segunda-feira. Beleza? Que nem você sabe, eu posto coisa aqui que eu sei que vocês vão usar. Beleza? Então, foi isso daí. Essa é a nossa aula. Segue esse contadorzinho aqui. Seja feliz e continua aqui a nossa série que eu inventei de Pirate Série. Que eu pirateei o Piratari. Beleza? Então, um forte abraço. Não. Agora eu vou lembrar, cara. Me dá um super like aí. Se não tá inscrito, inscreve-se. Aperta o sininho. Faz tudo que tem que fazer. Beleza? Comenta aí embaixo, cara. Eu gostei de ver a galera comentando. Deu certo, deu certo. Beleza? Então, quem quiser fazer isso daí, faz isso daí. Quem não quiser, vai lá e compra o... E compra lá no Shopify algum contador lá. Beleza? Ou tenta achar um gratuito. Mas também, se você não foi, você pegou só a informação aqui de como colocar essa imagem aqui travada. Beleza? Então, valeu. Um forte abraço. E agora eu te vejo no próximo vídeo que é sexta-feira. Valeu.